Essa será a nossa última ceia. Um de vós me trairá. Tudo bem, pessoal? Espera aí, Judas. Espera aí que ele está dizendo que traiu ele. Vamos fazer um brinde, porque a noite só está começando. É isso aí. Você sabe onde pode estar Jesus? Procurou no banheiro. Não vai no banheiro, não. Tem um tigre lá dentro. Lembro que a gente jantou. Eu quero ver vocês propondo coisa doida. Como? Não é graça, hein? Não tem tigre no banheiro. Tem um tigre no banheiro. Isso dói. Isso daqui é uma ceia ou não é? Isso. O que é isso aqui? É um pão que eu guardo. Pão. Pão. Você está sacanado, meu preparador? Tem que dar outra face. Eu vou dar na outra face dele. Refil de vinho automático no copo. Olha aí, congelou. Fica quieto, gente. Mas você parece criança, vocês. Seis? É isso aí. Eu vou dar essa face. Obrigado.